Um desafio atual, manter o emprego. Missão de gigante, já que a carteira de trabalho nunca foi tão requisitada. Natália foi pega de surpresa. Eu estava lá, nas minhas férias, aproveitando. Quando eu retorno, aí me chamaram para o setor de RH e disseram vamos conversar, que a gente está precisando reduzir o quadro. E aí a gente está reduzindo. E aí eu fiz. E agora? Somente no primeiro semestre deste ano, na capital paraibana, o desemprego chegou para mais de 33 mil pessoas. O número de empresas extintas no mesmo período também assusta. Cerca de 9.400. Muita gente fora do mercado, lojas fechando as portas, alta inflação. Situação agravante que atinge o todo. Há desemprego porque há falências, porque há empresas fechando, porque não se tem mais como produzir, porque os mercados estão entupidos de produtos. Então esse é o fenômeno que nós estamos pagando também aqui na Paraíba. Nós como um estadinho pequeno, então sofremos mais ainda. Segunda-feira é o dia oficial para quem busca uma oportunidade de emprego. Com o currículo em mãos, a estudante de contabilidade bateu os quatro cantos da capital e só ouviu não. Como precisava se manter, investiu o dinheiro da rescisão em cosméticos. Eu tenho uma cartela de clientes já, de outras marcas que eu vendia. E aí é isso que está me ajudando, esses meus clientes antigos. Há luz no fim do túnel para muitos, que compartilham da mesma situação. As pessoas desempregadas em situação difícil procuram todo tipo de atividade marginal, secundária, que podem desenvolver para conseguir arranjar algum tipo de receita. E com a economia castigada, perguntamos aos quatro candidatos à Prefeitura de João Pessoa, como criar vagas de emprego e gerar renda se o poder aquisitivo despencou. Nós precisamos investir de forma muito profunda no emprego a partir da formação do turismo para a cidade, o turismo sustentável. Investir no turismo de eventos, que gera muito emprego na cidade de João Pessoa e no turismo ambiental. Então são frentes que nós devemos desenvolver. Ao mesmo tempo, queremos desenvolver o parque tecnológico, que é gerador de emprego e ao mesmo tempo de formação qualificada da mão de obra na cidade de João Pessoa. Tem vários aspectos, mas a gente pode priorizar, por exemplo, a questão do empréstimo mesmo para pequenos, micros e médios empresários. Porque, afinal de contas, eles empregam 80% da mão de obra no Brasil. E aqui João Pessoa não é diferente. Eu acho que tem que ter um olhar para que faça isso. Realmente, esses empréstimos para esses pequenos, eles funcionem mesmo e sejam um valor razoável. Não adianta você dar 10 milhões, 15 milhões e o PIB de João Pessoa é 14 bi. Quer dizer, ele não tem influência nenhuma. É preciso incentivar o que de melhor essa cidade tem. O turismo com um bom plano de turismo para atrair emprego e renda. É preciso incentivar a construção civil, que tenha uma potencialidade de gerar emprego. E a própria prefeitura, com as suas obras, com os investimentos, nós vamos investir muito em obras. É um indutor dessa geração de emprego e renda. Através do Banco de Crédito Cidadão, a Prefeitura Municipal de João Pessoa liberou 35 milhões de reais em pouco mais de 3 anos e meio. Para a dona de casa que quer abrir o seu pequeno negócio, para quem quer ampliar o seu pequeno negócio, o comércio que existe em vários bairros da cidade de João Pessoa. Então, a gente está liberando esse recurso desburocratizado, com taxa de juros baixíssimas, além de investir claramente também na construção civil, que tem uma força muito grande na geração de emprego na nossa cidade. Então, a gente está liberando esse recurso desburocrativo, com taxa de juros baixíssimas, e aí